Bom, os mais beneficiados dos Capricórnios são quase todos, pois é, os únicos que vão ser se calhar a exceção são os de 8 a 13 de janeiro, que ainda vão ter complicações e problemas para resolver, ou até se calhar ainda alguns de 6 ou 7 de janeiro, mas isto já não garanto. É possível que surjam dificuldades aos nascidos entre 8 e 13 de janeiro, ou que não consigam resolver um caso que vem de trás, situações que vêm de março, abril, qualquer coisa assim, podem voltar à baila e não ser para já resolvidos. Espero que sim, que consigam contrariar esta predisposição, mas sobretudo aqueles que nasceram entre 11, 12 e 13 de janeiro, cuidado, porque estão num período muito delicado, insatisfação, muitos podem estar, muitos não serão todos, mas podem estar desorientados, já não sabem o que é que querem, o que é que não querem, podem ter surgido ao longo deste ano uma série de contratempos e contratempos e insatisfação e dificuldades, mas não desanimem porque o ano está a acabar e o ano de 2020 vai ser bastante melhor para estes nativos de 11, 12 e 13 de janeiro. Bom, por outro lado, no outro oposto da lista estão os muito beneficiados, que são os nascidos entre 25, 26 e 27 de dezembro. Isto porquê? Ora, o meu caro amigo Goxa, é de dia 25, portanto, porquê? Porque vão ter novas ideias para novos projetos. Portanto, vão surgir novas oportunidades, vão encontrar saídas, se é o caso dele, se ele se sente que está apertado, que está limitado, é possível que no mês de novembro surjam novos projetos, novas ideias, novas capacidades de realização, e isto é válido para os 25, 26 e 27 de dezembro. Porquê? Porque têm uma grande capacidade de, epá, uma ideia, um amigo, uma conversa, um acaso, um encontro na rua com alguém que não viam a A que temos. Abrem um livro e veem uma frase, epá, vou fazer isto. Portanto, há coincidência a vosso favor e capacidade de grande realização. Em termos normal mais, suficiente mais, ou bom mais, ou ótimo, ou excelente, são os nascidos entre 22 e 24 de dezembro, vão estar bem, seguros, realistas, fiéis, fortes, resistentes. Isto também se vai passar nos nascidos entre 28 de dezembro e 4 de janeiro. Portanto, as vossas características inatas vão dar-lhes força e coragem e afinco para continuar. E também os nascidos entre 14 de janeiro e 20 de janeiro. Então, todos estes vão estar com grandes capacidades de realização. Porquê? Porque se podem apoiar nas características típicas do Capricórnio. persistência, disciplina, rigor, segurança, realismo, honestidade, fidelidade a princípios, que são os fatores que os vão ajudar a obter o maior êxito.